Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo mar da gal Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo mar da gal Quando alguém me perguntava que vato é esse que eu nunca vi Ele só respondia não sei não conheço isso na sua aí Ele só respondia não sei não conheço isso na sua aí Mas foi pintando sujeira o padrão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma capaceada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram o voto perfeito e levaram todos eles pra ver a situação E daí? Na hora do saber que a ia é o safado Não precisa me bater que eu tô de bandeja pro todo o senhor Olha aí eu conheço aquele que mata o chefia E também sei quem plantou Quantos federais campeãs levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse o doutor Não sou agricultor mas conheço a semente Quantos federais campeãs levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse o doutor Não sou agricultor mas conheço a semente Se a presidinha jogou Uma semente no seu vidrão Aí tá certo Que ele é bem de cantor Com o bebê do patrão Meu vizinho jogou Que a presidinha jogou Uma semente no seu vidrão Sujou, mano Que ele é bem de cantor Com o bebê do patrão Olha aí quando alguém lhe perguntava Que pato é esse meu lugar? Ele só respondia Não sei, não conheço isso na sua índia Ele só respondia Não sei, não conheço isso na sua índia É, mas foi que tanto sujeira O patrão estava sempre na jogada O que eu cheio era bom E ali sempre estava com uma capa assiada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma clomeira fraca Que deram o bode perfeito E levaram todos eles pra ver com ação E daí Na hora do saber Caiaia o safado que entrou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Que eu tô do seu Olha aí eu conheço aquele Que eu tô do seu E aí E também Seu Quando os federais Campeões Levaram Vizinho Inocente Na delegacia Ele disse Que eu tô Eu sou adicuos Não sou adicuos Que eu conheço a semente Quando os federais Campeões Levaram Vizinho Inocente A delegacia que disse no coração é de amor O Jesus é em ti